O Bande Cidade está de volta e é hora de falar de Carnaval. Hoje teve a banda de Ipanema pelas ruas do Rio de Janeiro e os integrantes do bloco internacional Vai Quem Quer de Taubaté marcaram presença pela 42ª vez, uma verdadeira tradição. No próximo sábado, o Vai Quem Quer se concentra na praça do bairro Santa Luzia, às 3 da tarde e depois desfila pela Avenida do Povo. Para quem ficou em Taubaté, é dia de eleger a realeza do Carnaval da cidade. Os personagens ilustres da corte de Momo serão escolhidos a partir das 8 da noite na Avenida do Povo. Os candidatos disputam o posto de Rei Momo, de Rainha do Carnaval e de Primeira e Segunda Princesas. Para levar a coroa é preciso mostrar simpatia e, claro, muito samba no pé. O Rei Momo eleito vai receber a chave da cidade. O reinado dura os cinco dias de folia. Em São Luís do Paraitinga, acontece a partir das 9 e meia da noite a grande final do 33º Festival de Marchinhas Carnavalescas. Será no Coreto da Praça Oswaldo Cruz e ninguém paga nada para conhecer as novidades da Marchinha Luisense. Depois, o público pode se divertir com o show da banda Estrambelhados. A apresentação está marcada para meia-noite e é de graça. Em Caraguatatuba continua o projeto Verão Band Unimed 2018 na Praia Martim de Sá. Tem aulas de zumba, futebol, cuidados para a saúde e muitas outras atividades. É tudo de graça, hein? Neste domingo tem mais, das 10 da manhã às 4 da tarde. O projeto segue no próximo final de semana, de sexta a domingo. E nossas dicas não param por aqui, hein? Tem mais na Agenda Cultural. Daqui a pouco, a partir das 8 da noite, os portões do Clube Luso Brasileiro serão abertos para que o público possa prestigiar o show do cantor Neymato Grosso. A turnê Atento aos Sinais é sucesso por onde passa desde 2013 e já visitou países como Portugal, Argentina e Uruguai. Em Caçapava, na casa de shows Estância Nativa, a dupla Thales e Wellington cantam os sucessos do sertanejo universitário. A entrada custa a partir de 25 reais. O público é esperado a partir das 11 da noite. Tem atração também no Litoral Norte. Em São Sebastião, hoje tem muito samba de primeira, a partir das 10 da noite. Na Rua da Praia, a população e os turistas vão poder acompanhar os grandes sucessos do grupo Exalta Samba. Amanhã será a vez de muito axé e samba reggae, com um dos mais tradicionais grupos de Salvador. É a Banda Eva que sobe ao palco de eventos também às 10 da noite. As apresentações fazem parte do projeto Verão. E o fim de semana é de verão na montanha, com o primeiro Cunha Fest. Até amanhã, a Serra da Bocaina tem como trilha sonora uma mistura de ritmos pra lá de interessante, como o jazz, o blues, o rock e até a MPB. Na noite de ontem, nem a chuva desanimou os moradores e turistas de Cunha, que além dos shows, puderam se deliciar com as coisas boas da serra. Quem decidiu apreciar uma boa música, nem se importou com a chuva que não parava de cair na Serra da Bocaina. O ritmo e a melodia do jazz, do rock e do blues foram os responsáveis por deixar o clima por aqui bem agradável. Eu gosto de fresca. Eu dou fresca, até eu estou aqui. Eu não é um empecilho pra você. Pra mim, não. Pra mim, não. A primeira edição do Cunha Fest começou nesta quinta-feira e segue até o domingo. A animação fica por conta de shows dos mais diferentes estilos, desde os artistas de carreira solo até as bandas. Janeiro é um mês que os turistas acabam viajando pra vários lugares. E a gente conseguindo ter essa identidade nesse final de janeiro, eu acho que, na verdade, isso vai acabar alavancando muito mais aí a nossa cidade. Nesta sexta-feira, o grupo Big Time Orchestra, que transforma músicas conhecidas em jazz e rock, foi o responsável por animar os presentes no palco principal. E pra essa mistura ficar ainda mais interessante, eles contaram com a participação do ator e cantor Tiago Abravanel. A minha história com a Big Time já é antiga. A gente já fez alguns shows, alguns não, vários shows juntos. A gente já gravou uma música junto, inclusive um clipe. São amigos de Curitiba que eu amo de paixão. Quando veio o convite, principalmente pra fazer com o Tiago Abravanel, que é um amigo nosso já de longa data, desde 2013, que a gente faz já shows com ele pelo Brasil inteiro. Nós assistiram a uma mistura de rock com jazz e a gente tá muito feliz de poder participar desse festival. A gente espera que o pessoal aqui de Cunha goste. Mas as atrações não se resumem apenas ao palco. Intervenções como essa também estão presentes no evento e nas ruas da cidade. Momento que os artistas têm pra interagir com o público de uma forma diferente. E a galera curtiu e animou mesmo. Todo mundo cantou junto com a música da banda Orleans Street. Gostoso de ouvir eles tocando, né? Ver a emoção deles é gostoso, eu gosto. Gostei muito. Achei interessante essa aproximação. O Vale precisa um pouco disso, da cultura, você vê eles tocando. Eu acho que isso é família, é gostoso, muito bom. O grupo se inspira nos conjuntos de jazz itinerantes de Nova Orleans, nos Estados Unidos. É a maneira de fazer com que a trilha sonora do festival se mantenha do início ao fim. O brasileiro é muito caloroso. Então acabou que deu muito certo essa ideia de, em momentos estratégicos, a gente entrar tocando sempre no meio do público mesmo. Porque normalmente a gente acaba trazendo o público pra muito perto da banda. As pessoas se empolgam com o som, com a música, vêm dançar, vêm interagir. E isso é muito interessante. Curtir um som de qualidade já é bom. E quando estiver unido com a gastronomia, então? Opções de pratos não faltam por aqui. O destaque é para os ingredientes tradicionais da região, como o shiitake e o cordeiro. A Lilian e o filho vieram da capital pela primeira vez na Serra da Bocaina. A dupla se surpreendeu com os shows e as delícias que encontraram. Nós ficamos surpreendidos quando encontramos principalmente este prato, que é o carré de cordeiro, que é dificílimo encontrar mesmo em São Paulo, algum lugar que faça assim tão gostoso. E olha, daqui a pouco, no palco do Cunha Fest, às nove da noite, tem a apresentação do Troubledol, que convida Eloá Holanda, que foi finalista do X Factor Brasil, que a banda mostrou em 2016. Às onze da noite, o show será do Serial Funkers, que convida Ed Mota. O evento termina amanhã, às três da tarde, tem Falkiral, que convida Léo Mancini. Tudo de graça, imperdível. Agora o esporte. O Mantiqueira jogou agora à tarde pelo Campeonato Paulista da Série A3 no estádio Dario Rodrigues Leite e perdeu para o Olímpia, três a dois. E foi uma derrota dolorida. O gol da vitória do Olímpia saiu aos quarenta e sete minutos do segundo tempo. O Taubaté, que disputa a Série A2, está em campo neste momento, em Barueri, contra o Oeste. O placar até agora é de zero a zero. Vem aí o Jornal da Band, nós voltamos segunda-feira. Excelente fim de semana para você. Tchau.